Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a Mariana e hoje eu vim fazer um videozinho rápido aqui para mostrar essa floração maravilhosa do meu cacto dama da noite, também chamado popularmente de cacto orquídea e rainha da noite. E o nome científico dele é cacto epifilum oxipetalum, eu vou deixar o nome dele escrito aqui no vídeo porque eu não sei se eu pronunciei corretamente. Esse cacto, como vários outros cactos aí que a gente conhece, tem a característica de florescer no período da noite, por isso a imagem do vídeo não tá tão boa, agora são mais ou menos 9 horas da noite aqui e agora que ele abriu completamente a flor. Ali por volta das 7 horas ele começou a abrir, aqui, mas só quando a noite ficou bem fechada é que ele abriu essa floração maravilhosa. Aí eu tô usando aqui o celular com flash ligado para estar filmando para vocês, acaba não ficando uma qualidade muito boa na imagem, mas eu não poderia deixar passar essa floração maravilhosa. Em relação ao cultivo desse cacto, ele é uma planta de cultivo bem simples, não é muito exigente quanto ao local de plantio. Essa minha, por exemplo, ela tá plantada aqui no chão do quintal e ela tá pegando ultimamente bastante sol aí no período da manhã, mais ou menos até o meio dia. Ele até tá ficando com um vegetal um pouco amarelado. Eu até recomendo aí deixar ele pegar só o solzinho da manhã. O sol forte do meio dia vai acabar queimando as folhas dele, mas aí o solzinho da manhã vai ser o ideal para estimular a floração. Eu acho que o meu floriu porque ele pega sol aqui. Eu tenho outros cactos aqui que não florescem. Eu tenho cacto cianinha, por exemplo, tem muito tempo que eu tenho ele e até hoje ele não floresceu. E esse daqui floresceu bem rápido. É a primeira vez que ele tá florescendo e ele já deu aí três flores. Essa flor aqui abriu ontem, só que eu não vi. Eu perdi a floração. Hoje que eu vi que ela tinha aberto, aí eu fiquei vigiando aqui a planta para mim não perder essas duas flores que estavam aqui em botões. Quando esse cacto fica mais velho, ele costuma soltar vários botões e várias flores. Lá na casa da minha avó tem um pé bem grande, que foi onde eu tirei essa muda, e ele tá cheio de botões. Ela vai ter muitas flores dessas aqui por lá. Uma pena ela durar apenas um dia e florescer somente no período da noite. Mas mesmo assim é uma floração maravilhosa e encantadora. Me conta aí nos comentários se você já conhecia esse cacto, se você já tinha visto a floração dele. E se você gostou do vídeo, já deixa o like que ele é muito importante para mim. E se você tá aqui assistindo esse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever e ativar o sininho das notificações, que eu tô sempre postando vídeos por aqui, mostrando essas florações maravilhosas e dando dicas de cultivo sobre diversas plantas. Então esse é o vídeo de hoje. Gratidão a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!